Música Um de jogo do Márcio pro Giba, olha a chance do Corinthians, ganhou a grande área, vamos ver, sai o cruzamento, olha o gol Gol do Corinthians, do Corinthians aqui no Maracanã, a jogada toda, toda se desenhou no lançamento largo da esquerda para a direita Giba fechou rápido e aí Paulo Sérgio inaugura para o Corinthians no Maracanã Fazendo um volante, coloca a bola, estava valendo, não tem impedimento, vai pitar um golaço Gol do Corinthians Paulo Sérgio Você confere no replay o gol de Paulo Sérgio, a festa do jogador do Corinthians São 22 minutos e meio do primeiro tempo e o time do Bela Vista está reclamando da arbitragem, do Bandeira Uma possível colocação ilegal, uma possível posição de impedimento do ataque do Corinthians Você vê de novo o gol de Paulo Sérgio Adiantou demais a bola, o mano, acabou na dividida ganhando, deu sorte, ela sobrou com o Márcio, agora Neto O Vilhazã veio para a marcação, Neto levou bem, mas vai Neto pela direita Dá um pique incrível ao Neto, olha o cruzamento, vai pintar o gol, mais um Gol de Paulo Sérgio para o Corinthians Uma jogada linda de Neto, uma jogada de ponta de Neto Uma jogada de velocidade de Neto Você vê o jogador do Corinthians saindo com tudo pela direita No cruzamento, o Paulo Sérgio ficou na cara do gol E aí foi só fazer o segundo dele no jogo, o terceiro do Corinthians Que é uma barreira Olha a falta cobrada rápida, bateu o gol para o goleiro Gol do Corinthians Mais um gol de Paulo Sérgio para a alegria da Fiel Neto mandou a bomba Não deu para o goleiro, você está vendo E aí o Paulo Sérgio chegou e tocou para o fundo do gol Tem mais alegria corinthiana do Morumbi Paulo Sérgio outra vez Esperança torcida, com rápido contra-ataque ele chutou forte E contou com a ajuda de Navarro para fazer um a um Gol do Morumbi Paulo Sérgio E aí o Paulo Sérgio E aí o Paulo Sérgio Acabou tocando de leve na bola, tirou do ponto o ponteiro Paulo Sérgio Neto na rebarba Gol! Gol! Paulo Sérgio Ponteiro Canhosto Número 11 Na bola atravessada Neto acreditou, pegou o que sobrou Não é? Aqui está você E aí Tchau Ponteiro Não é? Não é? Tchau Vai chegando e vai arriscar, hein? E vai arriscar, Ricardo, o goleiro largou! Gol do Corinthians, Paulo Sérgio! Cora, 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 Cora! Neto, armou bonito, jogando na cidade de Córdoba, soltou o armou, gol do Corinthians no Pacaemu, Paulo Sérgio, um lançamento sob medida de Neto. E olha essa saída do Corinthians aí, o Bobo vai pedir essa bola pro Adil, vamos ver o Bobo, vamos ver o Adil, o Corinthians tá buscando o terceiro, Antônio Carlos na marcação, aí no Adil, vai bater, deixou, vai bater, pra trás, pode sair o terceiro agora! GOOOOOOOL! Paulo Sérgio faz o terceiro, o Corinthians mata o Palmeiras aqui no Barugui, 36 minutos do segundo! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri